Item 14, processo 48.500, 44.01, 2012, 76. Resultado da audiência pública nº 71, de 2012, instaurada com vistas a colher subsídios à proposta de revisão do capítulo 15, sessão 2, da resolução normativa 414, de 2010, a qual cuida do atendimento telefônico prestado pelas distribuidoras de energia elétrica. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Por meio da nota técnica 20, de 2012, a SRC recomendou a abertura de audiência pública a fim de colher subsídios à proposta de revisão do capítulo 15, sessão 2, da resolução 414, de 2010, a qual cuida do atendimento telefônico prestado pelas distribuidoras. Em 30 de agosto de 2011, a diretoria determinou a abertura de audiência pública com sessão presencial. Por meio da nota técnica 40, a SRC analisou as contribuições e apresentou sua proposta de resolução e relatório. A apresentação oral será feita pelo doutor Alex Braz, representante da Electroeletricidade e Serviços Sociais. Boa tarde a todos. Desde o início da apuração dos indicadores de atendimento através da metodologia que é realizada atualmente, a Electro vem cumprindo os indicadores apresentados. Destaco também que a Electro prima pelos interesses dos consumidores e também cumprimento as regulamentações desta agência. Tendo em vista que as novas regras discutidas vão impactar no aumento de infraestrutura física e tecnológica, além de contatação de pessoas, vem através de fazer a nossa solicitação, que é a qual é que o prazo de sua implementação não seja menor que 180 dias. Há uma necessidade a qual é necessário adequar alguns relatórios, a qual calcula os indicadores e apresenta a operação, e as mudanças dos relatórios geram alguns problemas, inclusive na apuração da metodologia atual. Por isso, venho pedir a vocês que não há ainda, nós não temos conhecimento da minuta ou do prazo final que foi decidido, porém, algo abaixo do sentido de dias ficaria muito difícil de aplicar. Obrigado. Procuradoria. Aqui se trata do fechamento de uma audiência pública que atendeu os ditames legais do artigo 4º, parágrafo 3º, e uma competência da ANEL de regulação do serviço concedido, do artigo 3º, inciso 19. Então, a Procuradoria examinou a minuta sobre aspectos de legalidade e entende que a norma está em condição de ser submetida à diretoria. Conforme destacado quando da abertura da audiência, as principais alterações propostas pela SRC foram o esclarecimento de que as distribuidoras com menos de 60 mil unidades consumidoras que optarem por instalar o central de teleatendimento devem observar os parâmetros gerais de atendimento telefônico dispostos na Resolução 414 e no Decreto 6523, inclusive mediante o encaminhamento de relatórios mensais à agência, ficando liberadas apenas de observar os limites definidos para os indicadores de qualidade do teleatendimento. O abandono do cálculo do dia atípico, com a manutenção apenas do cálculo do período atípico, período ex-correspondente a intervalo de 30 minutos. O expurgo dos períodos e normais dos dias atípicos, quando do cálculo dos indicadores de teleatendimento. A alteração do limite para o indicador índice de chamadas ocupadas, o qual em 2015 passará de menor ou igual a 4% para menor ou igual a 2%. A definição de que a qualidade do teleatendimento será aferida não apenas por indicadores diários e mensais, mas também anuais. A modificação do prazo limite para o envio do relatório mensal de teleatendimento 15º para o último dia útil do mês subsequente ao período de apuração. A alteração do período em que a distribuidora deve armazenar os relatórios originais dos equipamentos e programas de computador que dão origem aos relatórios mensais, de 24 para 60 meses. e a criação da obrigação das distribuidoras de certificarem o processo de coleta e geração dos dados para a apuração dos indicadores de qualidade do atendimento telefônico de acordo com as normas da Organização Internacional para a Normalização, ISO 9000, até dezembro de 2015. Adicionalmente, a SRC propôs a modificação do conceito de atipicidade mediante duas alterações. Primeiro, passam a ser atípicos apenas os períodos em que o volume de chamadas é elevado, enquanto os períodos em que o volume de chamadas é reduzido deixam de ser assim classificados. Segundo, para a aferição da atipicidade de determinado período, passam a ser contabilizados os períodos atípicos anteriores, o que difere do modelo atual, do qual os períodos atípicos anteriores são desconsiderados quando dessa análise. Conforme apontado pela SRC, essa alteração, por restringir a caracterização da atipicidade, visa a corrigir falha do modelo vigente, a qual é demonstrada pela circunstância de o percentual de dias atípicos ter ultrapassado os 40% em 2011 em mais de 30% das distribuidoras. Na audiência pública 71 de 2012, foram oferecidas 20 contribuições, 7 aceitas, 5 parcialmente aceitas, 7 inocentes e uma já contemplada na minuta. Para além de pequenas melhorias de redação, foi ajustada a fórmula de cálculo de indicador de nível de serviço, para cujo cálculo passará a ser expurgado o número de chamadas abandonadas em até 30 segundos. Isso porque, conforme se pode depender da redação já em vigor do artigo 2º, inciso 40 da Resolução Normativa 414 de 2010, essa espécie de chamada se encontra na tolerância estabelecida na definição do índice de abandono, motivo pelo qual é incoerente considerá-la para fim de aferição do nível de qualidade do atendimento telefônico prestado pela Concepcionadora por meio do INS. Adicionalmente, foi aceita contribuição no sentido de que, em vez de se calcular os limites para fins de classificação dos períodos como típicos ou atípicos, com base nas chamadas recebidas nas 52 semanas anteriores ao período em exame, passa-se a contabilizar, para esse fim, as chamadas recebidas ao longo de todo o ano anterior ao do referido período. Essa alteração tem por finalidade evitar a variação desses limites de tipicidade, variação essa decorrente da mobilidade do período das últimas 52 semanas utilizado como parâmetro. Com a alteração, os limites de tipicidade passam a ser fixos ao longo de todo o ano, sofrendo alteração apenas a cada passagem de ano. No que tange ao critério de classificação dos períodos como típicos ou atípicos, abandona-se o conceito de período atípico como aquele em que houver volume de chamadas recebidas fora do intervalo compreendido entre o valor da média crescido de dois desvios padrão. Em seu lugar, passa-se a verificar o limite de tipicidade com amparo na mediana das chamadas recebidas no ano anterior. Assim, conforme demonstrado nos gráficos abaixo, consideram-se típicos os períodos em que o volume de chamadas recebidas estiver no intervalo compreendido entre a mediana das chamadas recebidas no ano anterior, linha vermelha, e o desvio calculado com amparo na soma entre o percentil 75 e a diferença entre o percentil 75 e o percentil 25. multiplicado é de 1,5, que é a linha verde superior. Conforme apontado pela SRT, a alteração em questão facilita o adequado dimensionamento das centrais de teleatendimento, evitando-se a ociosidade da central de teleatendimento e a necessidade de contratação emergencial, uma vez que os outliers deixam de gerar grandes impactos nos limites de tipicidade, como ocorre nas linhas verdes da figura acima à esquerda. A propósito do pleito se aumentar de 30 para 180 dias o prazo para adequação às novas disposições, a SRC propôs seu acatamento parcial com a fixação da vigência da nova resolução a partir de 1º de maio de 2013, o que totaliza o prazo de 140 dias. Quanto à sugestão de se permitir que as distribuidoras adotem o sistema conhecido como callback, mediante o qual a distribuidora, ao receber uma ligação proveniente de rede celular, avisaria eletronicamente ao consumidor que sua ligação seria encerrada e retornada automaticamente em até 10 segundos, deve-se registrar que, em linha com o que indicou a SRC, o sistema em questão pode dificultar ou inviabilizar a comunicação em situações de emergência, motivo pelo qual a contribuição não deve ser acolhida. Sobre o pedido de que não se altere de menor ou igual a 4% para menor ou igual a 2%, o limite para o índice de chamadas ocupadas a partir de 2015, ao argumento de que as informações sobre o número de chamadas ocupadas não são aditadas pela Anatel e podem divergir da realidade, a SRC corretamente destacou que o principal objetivo de tal medida é reduzir as situações em que o consumidor não consegue sequer completar sua chamada, devendo às distribuidoras, quanto às dificuldades apresentadas, efetuar gestão sobre os seus contratos com as empresas de telefonia, bem como solicitar à Anatel avaliação sobre os problemas detectados, inclusive, caso necessário, a participação da própria ANEL. Por fim, a propósito do pedido de que sejam desconsiderados quando da fiscalização eventos motivados por excludentes de responsabilidade, deve-se registrar e ainda com a SRC que a metodologia proposta já dispensa tratamento adequado aos períodos considerados atípicos. Do exposto, considerando que consta do processo em tela, voto pela aprovação de resolução normativa, na forma da minuta anexa, a qual aprimora a regulamentação que trata do atendimento telefônico disposta na sessão 2 do capítulo 15 da resolução 414 de 2010. O que é em discussão? Eu não entendi, foi direito essa confusão aqui, o CRC coloca ali, com esses dois gráficos que vocês colocaram ali, na verdade, o anterior era o que que era? Era o amarelo que valia? Bota a telinha lá na tela. Doutor Nelson, a esquerda, então, nós tínhamos o critério anterior que considerava a média, mas dois desvios padrão, superior ou inferior. Sim, mas vocês falam lá que o período crítico era dia, né? Isso, era o dia. A gente está reduzindo para período, porque a gente pode ter, durante um dia, períodos atípicos e que afetam aquele dia que pode não ser considerado atípico. Então, o período deixa mais preciso essa questão de atipicidade. E a esquerda também, o que que acontecia? A gente considerava as últimas 52 semanas. Então, fazia essa média móvel, então, fazia com que dentro do mesmo ano, poderia haver, em função dos dias atípicos, o reposicionamento desses limites superior e inferior com relação à média mais dois desvios padrão. Então, ficava complicado o planejamento da distribuidora. Quando a gente fixa 52 semanas num ano cheio, num período completo, ou seja, ela sabe que para o ano seguinte, o limite de onde ela vai atuar com a sua central de teleatendimento, ele fica mais fixo para o ano todo, havendo essa mudança só para o ano seguinte. Mas o atípico ali é fora do verde ou fora do amarelo? É fora do verde, né? O amarelo está colocado como três desvios padrão, se fosse considerar... Mas o segundo aqui, que é a proposta da cena da direita, né? A proposta é aqui a direita. Então, você estreita a faixa de verde, em que você sai mais fácil da faixa também para considerar um atípico. É, ela fica um pouco mais... Não é que ela fica mais estreita, ela fica mais uniforme, né? Fica mais estreita. É, e ela possibilita um planejamento melhor por parte da distribuidora, ou seja, ela não fica sujeita às variações dos dias, dos períodos atípicos. Mas, em compensação, o limite fica... Para considerar dia atípico, fica mais fácil considerar dia... É que não é dia, amarelo. Eu sei, é o período. Em resumo, seria o seguinte, 95% dos períodos, vamos dizer assim, seriam considerados típicos, e cerca de 5% seriam as ocorrências atípicas. E isso, em relação ao anterior, não tem grande variabilidade. Ou seja, não há prejuízo para a distribuidora. O que há é ganho, porque ela passa a poder planejar melhor. Ela está menos sujeita à variabilidade que a média provoca. Eu quero saber se não há prejuízo para ela, se não há prejuízo para o consumidor, que tem que ligar para ela e reclamar de um problema. Não, também não. O consumidor, os indicadores, eles continuam na mesma linha. Sim, mas você mudou o nível de exigência dela, do que ela tem que colocar de gente para atender lá no seu call center. Sim, aqui, na verdade, algumas empresas, elas vinham numa situação, no gráfico da esquerda, por exemplo, CPFL praticamente não tinha mais de atípico. Tudo era atípico. Ou seja, existia uma distorção que era causada por aquela metodologia anterior. Mas a minha dúvida é se na hora que eu estou mudando, que agora eu simplesmente não estou permitindo que todo mundo reduza o seu corpo de profissionais. Não, ao contrário. Algumas vão ter que, inclusive, aquelas que já estão adequadas, muda muito pouco e as que não estão vão precisar ampliar um pouco mais o seu quadro, as suas posições de atendimento. Porque, antes, elas não... Sendo considerados dias atípicos, elas não tinham que cumprir com os indicadores. Então, a gente está corrigindo esse problema da atipicidade para que a gente tenha uma uniformidade nos dias. e aquilo que for realmente uma ocorrência que tenha um grande número de chamadas, que isso não tenha tanta interferência, que não faça com que ela tenha que ter uma aumentada estrutura em função da variação que a média ocasiona. A mediana é justamente para que não cause essa... para que a gente saia da vulnerabilidade da média. Porque a média estava deslocando os limites inferior e superior. Aí, sim, no meio do caminho, fazia com que a distribuidora tivesse que atender a um número maior de situações em caso de ocorrências. Agora, em dias de normalidade, em dias típicos, veja bem, no quadro da esquerda, a linha verde chega no meio do período e ela sofre um degrau para cima. Sim, no meio... Então, isso aqui, você está falando em semana, não uma semana qualquer. Sim, aí é 52 semanas do ano. Por que ocorre esse degrau? Por causa daquele dia atípico. Está vendo aquele outlier que tem ali? Então, os dias atípicos fazem com que se desloque a faixa em que a distribuidora tem que efetuar o atendimento. Agora, observa que ela não tem outros outliers depois na sequência. Então, a mediana é justamente para evitar, a mediana no lugar da média, para evitar que esses outliers venham a prejudicar o planejamento da própria distribuidora. Para o consumidor, não prejudique em nada. O número de dias típicos, de períodos típicos, não vai sofrer alteração. O que a gente está querendo é evitar distorções que o modelo possa causar, prejudicando o planejamento da distribuidora, que, se bem planejado, vai atender aos indicadores estabelecidos e, consequentemente, atender bem aos consumidores, que é o nosso objetivo final. Espero que vocês estejam certos, porque eu não consigo ver isso aqui. A razão de tudo isso é proteger lá a qualidade do consumidor. O consumidor deve ter entendido tudo isso aqui. Eu acho que está muito complicado essa, pelo menos, a explicação. Eu também tive dificuldade de entender. Quer dizer, eu entendi que é sair do dia a tipo que ele causa essa osciliação, esse objetivo, eu entendi perfeitamente. Para considerar um período que aí você tende a diluir mais esses picos aqui, digamos assim, para essa questão do dimensionamento da equipe. Então, isso leva a uma melhor, que eu entendi assim, um planejamento por parte da empresa. Agora, com relação ao sinal, então, não sei se é esse ponto que eu acho que é o que mais importa. o sinal aqui para o consumidor é, ele terá, vamos dizer assim, uma melhoria no seu padrão de atendimento, o sinal, ninguém garante que o regulamento vai assegurar isso. Mas o sinal é nesse sentido ou é só uma questão de cálculo das transgressões lá das compensações? Essa que é a minha dúvida e me assegurar. Pois é, eu não consegui. Aí eu vou, deixa eu tentar aqui esse ponto então. Que eu tentei abordar o voto. Hoje, da forma como está, a consideração de ocorrências atípicas é muito grande. Praticamente 95%. Então, por isso que amplia-se de 52 semanas para se ter o ano todo e não mais se adota o dia e sim o período. Porque dentro de um dia pode ter um período atípico, mas o dia não é. Então, pelo menos o que está proposto é convergente com essa intenção de reduzir o número de ocorrências atípicas, que a ocorrência atípica, uma vez caracterizada, desingunde a empresa de observar o índice de chamadas ocupadas e os demais índices de atendimento. Então, a intenção é essa, é conseguir uma melhor qualidade no atendimento telefônico. Quer dizer, porque o que você está dizendo é que num determinado dia, num determinada hora, ocorreu um pico lá por algum evento e aí aquela situação como enquadra como um dia atípico acaba isentando, vamos dizer assim, a concessionária de um padrão de qualidade do atendimento que essa proposta pretende minimizar isso. Corrigir essa distorção que a proposta pretende. O que a gente quer é realmente buscar trazer a menor quantidade de atipicidade possível, que a gente consiga um ajuste nesse cálculo para que o consumidor possa... Sobre esse aspecto não tem dúvida, a minha dúvida é que me pareceu assim, como você está estritando muita coisa, quer dizer, mas a ocorrência de, pelo menos de períodos não dias críticos poderia ser muito maior também que se desconsideraria e não teria. Então ela teria, ela poderia dimensionar os seus pontos de atendimento com um número menor do que ela precisaria, que estaria planejando hoje. É, na verdade, nós não tivemos modificação dos indicadores, a não ser aquele aperto nas chamadas ocupadas que a gente está reduzindo a quantidade de sinais ocupados para o consumidor. A gente quer que ela deixe essa torneira aberta. Na verdade, aqui, talvez na hora de falar, até o Daniel veio falar comigo, ficou a impressão de que eu estou dizendo que a gente está saindo da esquerda e vindo para a direita. Não. Esse quadro da esquerda é a proposta que foi para a audiência pública e aqui está sendo aprimorada a direita, ou seja, porque, na verdade, o efeito que está acontecendo aqui é a questão que a média ela fica sujeita a mudar o patamar do cálculo dos desvios padrão em função dos outliers. E quando a gente passa para a mediana, a gente tira esse efeito ruim que os outliers causam no estabelecimento da estrutura do teleatendimento. Então, agora, em termos de qualidade do atendimento, os indicadores que estão estabelecidos, eles são bastante robustos, é o que realmente se pratica aqui e fora do país também. E ficou a questão do prazo, que eles tinham pedido 180 dias e a gente entendeu que não precisaria de tudo isso. Ok? Entendido? Dá um voto de confiança? Com muita fé eu vou em frente. Mas é que não vai resolver, a gente também não... Eu acho que vai ter que experimentar isso aí, verificar alguma coisa mesmo. O Fernando perguntando se for o caso, ele retiraria, mas não adianta que não continuasse com a mesma insegurança com relação a esses números, esses dados. Tem que experimentar mesmo e corrigir na frente. Pode fazer talvez é prever que em um ano a gente faz uma análise de efeitos. É porque esse desafio eu entendo é grande, vem de longa data exatamente essa questão dos expurgos, da regra, do dia, período, atípico, como trata isso. Então não tem uma forma ideal, eu acho que é por aí, eu acho que tem um aprimoramento, isso dá para notar claramente, que está aqui na proposta e eu acho que a melhor forma é mesmo experimentar, e aí se ele não corresponde às expectativas do regulamento, eventualmente faz uma revisão. E se me permitem lembrar que o acompanhamento é mensal, então mensalmente já é realizado esse acompanhamento. Mas a análise de efeito que eu falo é na que a gente vai começar a fazer a partir do ano que vem, é que depois de um ano aí tem um processo nosso em que a gente vai discutir os efeitos. Precisa ver se o regulamento indicou o rumo correto. também atendeu. Ok? Está em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu pela aprovação da resolução normativa a qual aprimora a reglamentação de que trata o atendimento telefônico disposta ação 2, capítulo 15, da resolução 414, de 9 de setembro de 2010. de 2010. 10 de setembro 11 de setembro 11 de setembro Obrigado.